Fala galera, beleza? Finalmente vou fazer o set ADA do meu RF Coitado, nem chegou a usar esse ABA aqui Mas eu vou fazer o ADA dele Vou ver uma colinha do meu amigo aqui do Leandro Morales Ele passou uma forma que ele colocou na CM E deu certo Ele conseguiu colocar o set todo em Fluck, velho Ah, mas tá dando falha aqui Já não tenho mais a imagem Então eu vou ter que arriscar Ó o maluco aqui, tá bom né, velho Sete AH já Pode ser, hein Super EF tivesse por esse set Ó o cara tá com uma... Capão mais level 4, mais 11 Sete AH, hein Tá bom, maluco Vamos tentar, né, galera Pô, podia vir, né Se tiver aqui, vem aqui, né, galera Opa O ar morreu aqui já Vamos dar uma saidinha Ó que beleza, hein Vem lá Não dá pra dar moda aqui, né Vem lá Quato esparatinado aqui, né Vem lá 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 S бесpenso mal Vem lá Cato mal muscle 50%, 50%, vou botar uns 75% aqui, será que vai? Por aqui que tá dando uma sortezinha Ah não, cara, duas partes meio lucky, e duas partes não, mas tá bom, tá bom, 50% do set Do RF, na época do SM nem conseguiu, em uma parte só Baixar essa música que tá alto para um cacete Não sei se tá mais alta a música, se é essa música do próprio Mo, cara Putz cara, que zica, mano, duas partes só Ah não boto fé nisso Não acredito, com o estepator Ah, eu vou botar o cacete Opa, lagado, mano Vai Vai Nossa, zerou Nossa senhora, hein Seis Sete Zerou de novo Será que vale a pena, cara, jogar Bless? Vou pegar o RF que tá upando aqui, ó Vou botar ele pra Lore em Market Vou botar o dele também, sabe por quê? Fazer um teste, né galera? Vamos tentar pegar o Mistério dele aqui Tentar pegar um mistério dele aqui, ó Nada, deu bônus só, e 15 stats, puta que merda, só tenho mais uma só, cadê, aqui, acho que só tenho essas mesmo, deixa eu ver, deixa eu voltar de novo É, só é mais S, então a gente vai jogar naquela aqui, deu bônus né, bike né Pô, tô exatamente como tava cara, filha de uma mãe hein, eu tirei o RF spot ainda, ô joguinho do cacete hein Eu não vou pôr do 7-1 RF ainda não, porque ele não tem, caçala, ele ainda não tem, acho que é melhor pro Absoul mesmo né, puta merda cara Olha cara, nossa, aí tem um luck desse jeito Aí duas partes mais, lógico né, as partes vão luck, porque é muito difícil cara Muito difícil, roubar uma parte sem, sem luck Hahaha, é mano, sem luck não presta não, puta merda véi Olha isso cara, duas vezes seguida, nem foi pra mais 8 Que significado né Mais logo que vocês, ah não Vou jogar na bota toda de uma vez né Olha que vocês não tá vendo RF pelo menos de 7 ADA aí Olha isso cara Aí ó, botinha foi pra mais 9 Nossa, duas partezinhas só mano, nossa, que sacanagem esse jogo hein Oh, tá boa Nossa, que tristeza cara Podia vir né galera Mas eu tô chorando aqui, mas duas partes tá bom né Deixa nos comentários, que vocês acham que tá bom ou não tá bom Olha, olha essa pants cara Agora que subiu mais 4, nossa senhora Zerou 12 Zerou Ah não Cacetada cara Tá que foi na bota né Que nada Meu Deus cara Agora vai ser uma, 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 uma correria pra comprar um outro mistério Que ia dar luck né galera Ai cacete Nossa velho, falha demais Ah, eu nem vou pôr ainda no RF desse set aqui Porque Quero ver se eu consigo pôr luck nele todo Nossa, falhou, que droga Olha isso cara Quero ver se eu consigo pôr luck nele todo Igual tá o armor e a pants Que daí eu já vou deixar ele mais 11 Pra fazer uma raja Apesar que os cara falou que tá bem difícil De conseguir Ai Nossa senhora Não Sem condições Não, sem condições Voltou Voltou Ou eu vou botar mais zero aqui velho Não Ah Fui até mais 5 cara Caralho velho Nossa senhora Nossa senhora cara Vocês viram isso cara Foi até mais 8 na soul Meu Deus do céu cara E falhou quantas vezes na bless né Essas partes ali É É uma opção É uma opção Ah não Nossa senhora Uma opção é Tentar o paidim lá Nossa mais 4 Nossa mais 3 cara Ah não Agora zicou de vez Uma opção Uma opção Uma opção É tentar upar item na Na soul galera Que que vocês acham? Arrisca mais 8 aqui ó Essa é lá que vem essa porra Mais 8 hein Eita Deixa eu ver quantos que perde de STR esse 7 aqui Pra ver a quantidade de pontos Que eu vou ter que resetar no RF Pra ele poder Usar Amanhã eu vou gravar um vídeo bem legal cara Mas Agora tá bem morto Ae Aí ó galera ó Deixei o setzinho Mais 9 pro RF cara Duas partes luck Um zelmy não Mas vou tentar jogar Mystery Story E consegui um Um luckzinho ali Pro setzinho Viu armor 510 510 Tenho 282 Puta vou ter que resetar Uns pares de ponta aí cara Deixa eu fazer uma ponta De padeira aqui 510 Menos 282 228 Tem que arrumar uma fruta De kickness Ah galera Mas eu tô contente assim Duas partezinhas com luck Tá bom cara Tá bom 50% do set Mas a gente tenta comprar uma Mystery Stone e jogar nessas partes aqui ó Vai que numa dessa vem luck né mano Se vem luck a gente tá Tá feito Tá feito Tá feito Daí dá pra tentar arriscar Jogar mais 11 né Fazer um set a RAP Cara Eu não Cara Tendo luck em tudo velho É outra Outra vida Fica mais fácil pra vocês cara Mas tô bem contente cara Será que o RF não pode usar o set velho Puts cara Deixa eu ver uma parada aqui Ó só pra vocês verem galera O RF tá no 880 já tá Se eu tenho kickness aqui Se eu tenho kickness aqui Não É control HP Speed Ah Cacetada velho Pior que eu tenho uma só velho Não vai dar certo Puta Que merda Eu não sei ainda abrir o coin Agora pra resetar Reseta quantas pontas? 200 né Não cara Essa aqui reseta 400 Nossa Cara eu sou muito sortudo mesmo Que sorte né 500 e lá Ó galera É só vocês apertar o scroll do mouse ó E segurar Que ele vai distribuir No ponto automático Tá vendo ó Segurei o scroll do mouse Aquela bolinha Que a gente queria pra rodar Ó lá ó Aí vai distribuindo bem mais rápido Que se eu estivesse clicando Tá ligado? Só clica o scroll do mouse É a bolinha de cima do mouse Onde você rola A página né É bem mais rápido Olha a velocidade com os pontos É isso É o seguinte Parece que eu não vou trabalhar em marketing E esse outro colocão também Finalmente hein Vai pôr um 7 decente O labial ali Eu nem cheguei a pôr nele Opa Opa Vamos pôr cor nesse negócio aqui Né meu povo Vamos ver Cadê o ó Um armor 510 Ó a obrazinha nele Já fica bonito hein Apesar que acho feio pra caramba Agora as Luguinhas Cadê as Luguinhas? As Luguinhas Vagabula Pô esses O armor daqui vai acabar Não tem muito jeito Cara não tem R-Rig Não tem nada ainda Ó o cadê o golpe de palma Tá aqui Vamos ver se eu não tem Olha o meu Penta Olha o meu Penta Vai ser o 50 aí De 3 Parece que é o teste Rápido na média Acho que 100 Acho que 100 Penta bom Penta tá mais Ah Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Vamos ver se eu montar Uma coisa aqui Acho que o Luguinha Pra cá Nossa vou morrer Nossa senhora Que char vagabundo cara Que char vagabundo cara Vamos ver o seguinte Dá um repito aqui né Na hora que eu posso pôr muito assim né Tô marcando rapaz Ah mas Vou até pegar um Ótico de tudo Tá muito perto de ver né Não dá nem pra pôr mais damage Se eu quero ver se eu tiro aqui Tá vai Deixa eu ver Se ele tá indo embora Eu até ele é pra cá É Morrer ele vai Porque eu tô sem defesa Pelo menos Pra ver se ele Vai dar um damage Nossa senhora Ele vai dar uma porrada ali Pouquíssima defesa velho É mais forte que o 7 desembound pelo menos Tô sem bastante coisa também Velho Velho Muito fraco mano Dá pra tentar colocar um full scroll nele Pra fazer um teste Full scroll Vemo Já que essas luvas aqui não batem nada cara É muito fraco É muito fraco Não é? Puta que me pariu Vou tirar essas luvas que eu não ataque lá no spot que eu tô Eu sou fraco Eu sou fraco Desgramado É isso galera Vou botar esse videozinho pra vocês verem Que a minha Ah não vou dizer decepção Porque Consegui duas partes né Não foi tão ruim isso Mas não foi o 7 toda né Hehehe Duts e armor A gente consegue depois dos outros 3 Tenho certeza que a gente consegue Deixa aqui a gente ver agora O nichinho ali que atinge É isso galera Então vocês tem que curtir o video Até a próxima Ah Olha uma farinha aqui que tá falando pra vocês A nossa guild Mudou a gens Pra gens Mudou pra gens D Então tá tendo muita gente aqui das outras guilds aqui agora Pra Pra ver Ah mas nem deu tempo ó Filha da puta cara Os caras são covardes Eles não Eles não Nem espera se passar cara Os caras tão falando ali ó Ah 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 O cara tá com um buff cara Será que tá mesmo? Pilantra Não quer É os caras devem estar de buff O cara falando alguma coisa aí Ah então deixa eu falar Mas tá bem legal aqui no horário de movimento cara Tem uma galera aqui brincando de De VVP aqui Muito legal Eu vou tá gravando pra vocês terem uma olhada Beleza? Galera Boa noite pra vocês Até a próxima Tchau